Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo E hoje galera, vamos gravar um mapa super demais Feito no MacMac10, aquele cara que faz mapas super maneiros Da batalha contra o Witherstorm, né moço? Exatamente galera, como vocês sabem o Witherstorm é o boss É o grande inimigo da série Minecraft Story Mode E no caso, dessa vez você pode batalhar com esse monstro gigantesco Dentro do Minecraft, graças a esse mapa que o Mac10 fez, né moço? Isso mesmo, então sem enrolação, vamos iniciar o mapa Que pra iniciar é só pular dentro da boca aqui galera E quando você derrota, olha o tamanhozão E o jeito que derrota ele é diferente galera A gente tem que fazer uma espada do Witherstorm Essa espada mais forte do Minecraft Por que a gente faz uma espada dessa moço? Então, aqui tá aquele personagem principal do Minecraft Story Mode E pelo chat, ele vai passar instruções pra gente, ó Nós fiz de alguma forma subir até a cabeça dele E distrair o Witherstorm enquanto ele faz É uma asa pra gente Tá vendo o Witherstorm sugando ele, Beck? Sim, tô vendo Ah caramba, eu tenho que acertar uma flecha na cabeça dele Pra não deixar ele sugar, ele atrapalhar Caraca, que da hora Isso é bem legal Caraca, é uma batalha então bem complicada E também vai vir essas cabeças de Wither Seguindo, dando dano e tal, né? Sim, lembrando que no Minecraft 1.9 Então tem todo esse combate aqui meio diferenciado Se eu ficar batendo assim nos mobs, Beck Eu não vou tirar dano dele, sabia? Ah, entendi Pô, e o legal, galera, é que essa batalha com o boss é bem enorme Tem vários tipos de coisas que você pode fazer durante o jogo e tudo mais Várias e várias coisas vão acontecendo Não é uma batalha simples só de bater nos negocinhos E evitar que o cara esteja julgado pela luz O cara, o Jesse, né? Que é o ator, que é o principal personagem Enfim, tem um monte de coisa que envolve No final você tem que destruir o Command Block Que tá dentro do Wither É bem legal, né moço? É bem legal Então, primeiramente eu tenho que distrair o Witherstorm Até o carinha ali construir a asa Pra gente voar, subir lá em cima E destruir o Command Block que tá dentro do peito dele Que é que eu tô puxando ele? Eu tô puxando ele Puxa não, irmão, não Puxa não Aqui é a bala Acertei, acertei Ele devolve ele Ele vem que cai aqui Nossa, ele tá explodindo tudo aqui, Beck Eu vi que ele mandou uma mensagem De Deus, agora, por favor Falando que ele tá, tipo, na metade, né? Ele tá na metade da construção das asas Que é aquela Elyther, né? A asa nova do Minecraft Ah, entendi Então pra jogar só no Deathshot Eu acho que as flechas Nem adianta acertar ele, Beck Porque eu acho que não vai dar dano, né? Como a gente viu na série, né? Na série não dá dano, filho Então eu vou ter que esperar ele aqui construir Então eu vou defender ele aqui dos inimigos Vamos lá Oi, é igualzinho Ai, caramba Estou tudo batendo Olha o bicho Boa Só foi uma Que é a bala Constrói a asa logo Ai, tudo puxando para cima, Beck Caramba Boa, boa, boa Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Aí, pronto Agora se eu apertar Shift Eu vou meio que dar aquela voadinha com a asa lá, ó E agora, galera Vai acontecer uma coisa bem legal Vai ter esse negócio aqui Esse pé dono Se eu ficar em cima dela, Beck Olha o que vai acontecer, ó Eu vou lá para cima Mas eu tenho que apertar Shift Para ativar a asa E olha que da hora Caraca Você está voando lá E qual que é o seu objetivo? Meu objetivo agora É coletar os fragmentos do Iter Para fazer a espada do Iter Storm E para coletar os fragmentos? Os fragmentos são esses pedrinhos Estão voando em volta dele Ele faz uma picareza aqui para mim Que eu tenho que pegar Voar e pegar lá no ar o Iter Então tem que ser bem bala aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, quase Não consegui pegar, galera Então vamos tentar pegar mais uma vez É bem difícil aqui Eu tenho que pegar cinco Vamos lá, então Daí com cinco você consegue fazer um item importante, pelo jeito, né? Sim Vai lá Nossa, quase Peguei, peguei um Pegou, pegou, pegou um Beleza, falta mais quatro Só que eu preciso pegar mais outra picareta Porque ela quebrou Então é uma picareta para cada fragmento Peguei outro Ai Rapaz, trazemos bicho, hein? E o Jesse ainda é fugado, né? Tem que tomar cuidado Ele está meio que lá E a gente tem que defender ele também Tá, cara Vamos tentar pegar outro fragmento, galera Uras Uras Peguei outro Peraí, cadê? Caiu aqui no chão Meu Deus Pega, pega, pega Pega-se Pega-se Ai Só estou morrendo Cuidado, cuidado Boa, boa Dois fragmentos Falta três Ih, deu um voadinho aqui Vamos perder dano quando ele me erg Falta três, galera Então vamos lá Tentar mais uma vez Pegar e voar até lá em cima Nossa, isso dá muito dano Essa erguida dele Vamos lá Pega-se Eu vou nisso aqui Ai, não foi Peguei um Cadê? Caiu Caiu, caiu, caiu Dá pra ver Nossa Peraí, caiu aqui do lado É Jesse o nome dele, né? Jesse Ô, galera Ele está esquecendo Esqueci Eu esqueci Ele está chamando de carinha Com o homem que dá a voz Com o homem que dá a luz Esqueci, filho Mas eu não esqueço que eu sou Ah, caramba Peguei Cadê? Será que você consegue pegar no ar? Desse filho é um arrasante Chegar primeiro que o bloco Enfim, é difícil Ah, amigo Eu vou conseguir agora Falta mais um, galera Pra eu poder fazer a espada Eu acho que é a espada, né? É uma espada Tem uma espada Enfim, vamos subir Tentar mais uma vez E vamos lá, filho Vamos lá Agora vai, Mark Agora vai Tchum Ai, não foi Tchum Nossa, agora foi muito Às vezes não vai Não faz um sentido É, eu tenho que bater em cima É meio complicado, galera Vamos tentar mais uma vez Agora vai, filho Agora vai Olha isso aqui, ó Peguei Peguei, Peck Beleza Agora o que você vai ter que fazer, Mark? Você vai ter que tacar Os cinco fragmentos de Wither Que você tem De bloco De obsidian, vamos dizer assim No chão E depois tacar a espada Assim você vai conseguir uma espada Muito mais forte Então vamos lá Jogar essa aqui Joga os cinco fragmentos Eita O que aconteceu? Pá Eita Aí fez Demorou um pouco Mas fez, galera Essa espada aqui Deixa eu ver se não é forte Nossa Ó, bom trabalho Eu vou confinar um pouco TNT Minecartes Para destruir os Witherstorms Olha aqui É, então Agora, Mark A gente tem um lançador De canhão de TNT O que vai acontecer, moço Vou te explicar A gente vai lançar uma TNT Que vai bater no Witherstorm E vai, tipo Desligar o sistema De segurança Que ele tem Um force field dele O escudo dele Com isso Você vai ter 15 segundos Para entrar dentro do Witherstorm E quebrar o Command Block E manter ele vivo Ah, se quer fazer Aqui tem um botão Que eu posso apertar Vamos apertar E tentar voar lá em cima Ó o Minecartino Bateu, galera Vamos lá A gente tem que acertar Dentro do Command Block Peck Tá controlando ele Cadê, cadê Você vai conseguir ver Aqui, Peck Nossa Quase Nossa Quais que eu morri de queda Caramba, é difícil, hein É difícil Mas acho que já passou os 15 segundos, né Passou os 15 segundos Vou ter que ativar de novo Pra saber onde que tá Direito Você viu Que é meio que uma mutueira De trem Fiquei muito triste com você, hein Ah, Peck Oh, perdoa Agora eu vou Agora eu vou Ai Vai matar esses meninos Ai, Peck Eu tô morrendo Pode não Não pode morrer não Boa, boa, boa Caramba Peck, onde você acha que eu devo ir? Pra acertar ele Moço, eu não sei Só uma coisa Eu descobri Vou tentar Vou tentar em qualquer maneira Explodiu Vamos lá, galera Vai, Mike Vai, Mike Você tá vendo que é difícil Você tá vendo que é difícil Peck Mas aí que tá Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir Bora, vai Bora, vai Eu tenho um plano, galera Eu não tô acertando Porque eu tô indo muito rápido Eu vou tentar ir mais devagar agora Me mexe pro lado Do jeito, né Ah, você viu Acertei Acertei Eu destruí, galera Caramba, fi Nossa Olha os pedaços dele Por todo o chão Caramba, galera Que da hora Conseguimos matar o Witherstorm Que legal Então, galera Se você quiser jogar esse mapa O link vai estar na descrição Pra você jogar Foi feito pelo MaxMax10 Passe no canal dele também Que tem vários mapas legais também Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu bala, like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau